Esse sonzinho é sinal de que o café vai ficar pronto! O café vai ficar pronto! E aí gente, como é que vocês estão? Eu sou a Fran, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês os últimos momentos na estrada antes de chegar aqui. E quero tranquilizá-los porque nós somos responsáveis, eu sei que não parece às vezes, mas nós somos. E dizer que nós já estamos em casa. Estamos na casa da minha mãe, esse é um cantinho que a gente tem aqui na casa dela. E agora, quarentena! Independente do que tá passando aí nos noticiários, dessa confusão de Vamos sair da quarentena? Não, vamos fazer quarentena. Vamos isso, vamos aquilo. Nós vamos nos preservar. Gente, o que que é isso? Os noticiários de ontem pra hoje estão me enlouquecendo. Eu nem sei se eu paro de ver ou se eu continuo vendo pra não ter informada, eu não sei. Mas, tá uma grande discussão entre precisa liberar para salvar a economia, mas ao mesmo tempo vai se tornar uma loucura, vai ser incontrolável o fluxo de pessoas nos hospitais. Aliás, se vocês querem ouvir um pouco mais sobre o assunto e entender um pouco mais o cenário que a gente tá vivendo, eu recomendo muito o último vídeo do Pirula. Assistam, assistam, porque ele mostra em números, tá? O que pode acontecer se nós sairmos da quarentena antes do tempo. Então, é muito bom pra gente se conscientizar, super recomendo. Canal do Pirula é o último vídeo onde ele mostra em números. Ele pega um quadro branco e desenha, realmente, pra todo mundo poder entender. Muito bom. Mas, fora isso, nós decidimos nos preservar e ficar quietinho aqui. Estamos no interior de São Paulo, até que tudo fique tranquilo, até que tudo fique bem. Nós estamos em Araras, gente. É a cidade onde eu nasci e onde a minha família mora até hoje. E aí, vocês perguntam, mas, Fran, o que vocês estão fazendo nessa quarentena? Vocês estão ouvindo os barulhos, que aqui é cheio de bicho, gente. E se vocês estiverem ouvindo um barulhinho de água, é porque tem um lago ali embaixo. Então, relevem se estiver um pouco alto. Espero que não. Enfim, nessa quarentena, então, nós decidimos aproveitar da melhor forma, que é o que eu acho que você devia fazer também, pensar em aproveitar da melhor forma. E nós vamos fazer uma horta. Nós decidimos plantar muitos alimentos. Por vários motivos. Podemos fazer de forma orgânica. Vamos comer da nossa própria terra. Isso é muito legal. E também queremos aprender a cultivar melhor alimentos. Porque, quem sabe, a nossa ideia de ter um futuro morando no mato, construindo a nossa casa de barro. E quando eu falo casa de barro, é mais ou menos isso aqui que eu estou pensando. Ter a minha horta, ter o meu jardim comestível, porque eu acho muito legal quando a gente consegue unir as duas coisas. A beleza da planta com o que eu posso comê-la. Então, foi dada a largada. A nossa horta começou. E quem sabe você também pode se inspirar para começar a sua horta. Gente, não tem desculpa. Dá para fazer horta em apartamento. Dá para fazer horta em pequeno espaço. Isso aqui que vocês estão vendo atrás de mim, já é aqui, ó. A minha... como é que chama quando o nenê fica na... Que nasce? Maternidade. Essa daqui é a minha maternidade. Que é onde eu estou fazendo as minhas mudinhas, plantando as sementes. Ai, é tão bom poder lidar com a terra. Está dando uma paz, acalma tanto a minha ansiedade. Super recomendo. Então, é isso, gente. É isso que eu queria dividir para vocês. E também, para te dizer que vamos manter a calma, independente de qualquer coisa. Vamos evitar aglomerações. Não é hora. Porque se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, às vezes não tem hospital para todo mundo. Entendeu? Não tem leito para todo mundo. É aí que a coisa se complica. Agora, se as pessoas forem sendo infectadas aos pouquinhos, os nossos hospitais dão conta de atender a todo mundo. Outra coisa, não é só aqui. A gente já começou também a fazer um canteiro e trabalhamos, hein, gente. Pelo amor de Deus, ó. Eu vou mostrar para vocês. Farpa! O que você está fazendo aí, filho? Oswaldo! Você não vai dar banho no farpa? Aqui, gente, era um espaço que estava assim, ó. Cimentado. O que a gente fez? Quebrou. E agora nós estamos preparando a terra. Aqui tem um monte de coisa. Tem casca de árvore. Tem um pouquinho de areia para airar a terra. Tem casca de batata. Eu estou fazendo aqui, ó. Uma composteira. Ela fica aqui embaixo dessa planta. E é isso, gente. Aos poucos, a gente vai cuidando. Ó, esse aqui... Tá até quebradinho, porque provavelmente a gente judiou dele. É que eu fiquei com dó de tirar na hora. Chama-se serraia. E pode comer. Engraçado que ninguém plantou. Ela nasce espontaneamente nos vasos aqui. Porque os passarinhos é que trazem, né? Então, várias vezes a gente acha ela em vaso. Eu é que gosto de comer. E se vocês quiserem, no próximo vídeo eu mostro um pouco mais aqui da minha maternidade para vocês. Olha aqui, ó. É cebola que está enraizando. Olha que coisa linda. E só para não esquecer, inscreva-se. Deixe o seu like. Deixe o seu comentário, a sua sugestão, a sua opinião. E boa quarentena para você. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.